O que a gente tem com as torcidas organizadas são essas ações que eu te falei. São ações efetivamente de parceria para que eles tenham a possibilidade de vender os produtos deles de uma forma organizada dentro do clube, ou seja, no estádio e fora do estádio. E uma outra coisa que eles têm hoje, que é um problema, é a questão de armazenar o material deles. Bandeiras, instrumentos musicais. Então nós estamos resolvendo isso também, não dentro do estádio, mas disponibilizando para as torcidas um local onde eles podem fazer isso próximo ao estádio e que facilite para eles essa entrada no estádio e a logística deles em relação a essa questão.